Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala, seus impacientes! Estamos de volta no Rust com o Luiz. Fala, Luiz! Fala, galera! Estamos de volta com o Rust. Pessoal pediu, 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 pediu e a gente tá aqui de volta. Isso aí, nossa casa tá de boa. Caramba, tá de boa. Alguém colocou duas paredes aqui na frente. Só que fez um trabalho de pedreiro, né? Já conseguimos tirar tudo e já reforçamos a nossa saída, então... Ó, eu sei que você tá assistindo, então chora aí. Quem mais tá com a gente aí? Frost! Fala, Frost! OUGAA, 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 OUGAA... OUGAA, OUGAA. OUGAA. OUGAA, OUGAA, eu acho que é esse cara que tá do nosso lado, cara, que atacou gente. Então vambora! Vamos lá. Porque o cara tinha metal fragments? Então... Mas como que o cara tem metal fragments e não fez essa casa dele de metal fragments? Não, mas o miolo tá metal fragments, com certeza. Hmmmm... Break, o que? Door! Hmm... Deixa... Deixa analisar. Se vale a pena ou não. Isso aqui é metal ou pedra? Já é metal fragmento, né, cara? Isso aqui, eu acho que é pedra. Cara, vamos fazer uma escada? Sam, só um segundo. Deixe-me cortar a porta. Como que tu vai quebrar? O cara tá achando que vai quebrar a porta, velho? Eu acho que é metal fragmento sim. É, por isso que é melhor a gente subir lá direto, cara. Sim, sim. Só tô esperando ver se aparece algum. Tá ferro pra mim. Pra analisar. Pode pegar uma amostra. Gostei da amostra, cara. É... Stone, stone, stone. Vamos por cima, cara. Por cima que é mais seguro. Por cima é melhor porque a gente consegue analisar um pouco melhor, né? Um sério de segurança, né, velho? A gente tá analisando, né, galera? Tirando uma amostra do concreto que o cara usou aqui. Vocês sabem como é que funciona, né? Tá nas normas, né? Dá licença ao quebrador. O Prost não fez as aulas de segurança, aí então o Prost é estagiário. Estagiário? Tá treinando com a gente aqui. Aí, tá vendo, cara? Bem aqui ele fez o lado 5, ou seja... Eu sei, eu sei. Aqui é onde ele... É, pegou as coisas. Ele tá se protegendo, né, cara? Aqui ele não vai ter nada. Ah, como sempre, né? Oh! Vambora, vambora. É só pra assustar, cara. Não é nada demais. Vambora. Que coisa a gente tranca as portas dele como ele fez com a gente. Pronto, tá bom. É, pra prender. Eu vou trancar. Isso, pelo menos a gente saiba que ele não vai sair, né? Sabe qual a melhor coisa pra colocar? Não, é parede. Espera aí, tá mesmo. Porta, velho. Mas não consigo. Walk land. Agora ele tá seguro, não tá? Tá bem seguro. É assim que se faz os testes de segurança. Ninguém vai entrar na casa dele. Nem sei. Não, a gente tá aqui pra reforçar a sua segurança, né, cara? Pode dormir tranquilo. Pode até não voltar pro servidor que ninguém vai invadir. Próxima vez não faz o trabalho de pedreiro lá na nossa casa. E se não for você, desculpa, cara. Ninguém mandou fazer a casa do nosso lado. Do nosso lado. Bem na hora que tentaram trancar a gente, né? Bom, fazer só um alés metal fragment, cara. Tá igual você fez com a gente. Tinha que ser... Duas vezes, mas... Tudo bem. Eu não sou malvado. Vamos embora. Depende da... Se a gente... Nosso sucesso na empreitada, a gente... Estuda a situação da porta dele. Alguém já recebeu metal? Eu já. Vamos ver quanto tempo eu vou levar isso aqui pra quebrar. É que fez mais ou menos, né, cara? Sam, o que estamos usando... Porque isso aqui, por enquanto, é o melhor. Stone. Stone? Maravilha. Ok. Vamos batendo, vamos batendo. Será que metal é melhor? Sure metal is better. Vamos fazer uma de metal, né? Certeza? Acho que não, hein? Só faz um barulho mais estranho. Enquanto isso... Vamos continuar de pedra. Tá cedendo. Já entramos nos tom, né? Oh... Frost. Nada que ficar de madeira... Você vem pro lado de cá, cara. Porque... Você pode cair lá embaixo. Ah, a gente dá um jeito de tirar ele de lá. Agora a gente sabe as técnicas das saídas. Pode ficar, pode ficar, cara. Fica tranquilo que a gente tira você. Se também não tirar, você vai ficar lá. Não tem problema nenhum. Você vai ficar bem seguro lá dentro. Mas tu esqueceu que eu ia ver aqui em TMP, né? Esqueci. Bom, vou testar o Ratchet aqui. Que o Frostfala aqui é melhor, né? Vamos receber em Stone, né? Beleza, beleza. Bom, pelo menos o barulho dela é melhor. É melhor, né? Deixa eu ver o meu também. Eu vou construir um aqui só pra testar também. Vai, vamos lá. Tu era, filho. Seu Frostfala tá dizendo, então nós acreditamos. Se você tem mais informações aí, deixa nos comentários aí. Se você tem mais informações aí, deixa nos comentários aí. Se você tem mais informações aí, deixa nos comentários aí. Se você tem mais informações aí, deixa nos comentários aí. Não, o primeiro a gente já sabe, mas... Uia! Boa! Você foi mais rápido, hein, cara? Você vê? Ah, bicho! Ixi! E aí? E aí? What the fuck? Tem alguma coisa? Nada. Ah, tem alguém aí. Esse pobre. Ele tá dormindo? Aham. Sim. Ah, espera pra matar ele, pera. Vou cair, velho. E como... Como sair? Quando você cair? Ah, eu vou te dar um jeito. Esquenta não. Aqui os ninjas da saída. Ok, então eu vou. Eu preciso... Ah! Muita, bicho! Não, não, rouba dele, rouba dele! Rouba as coisas dele, você tá sem nada. Rouba o capacete, para parar. Ah, opa. Mas... Se não foi você, tinha que avisar nos comentários, viu? É. Foi tarde. Onde é a porta? Ah, o que é isso? Ah, eu vou pegar. Tinha arma, alguma coisa? Não. Pobre, meu. Desgraça. Vou pegar esse aqui também. A lota de comida, mas... Spoiler. Então agora, eu acabo com o sofrimento dele. Vai, vamos filmar. Vai? Hum. O que? Pegue carne aqui, ó. Bitch, 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 bitch. Vai lá. Porra! Olha o chão do maluco, velho. O Frost levou até o chão embora. Olha, olha, olha. Trabalho de pedreiro. Foi ele, cara. Olha, olha, olha. Olha o trabalho de pedreiro, olha. Olha. Viu? Bem, ó. Bem, ó. Galera, a segurança não passou aqui, viu? Reprovada a casa. Reprovada a segurança da casa. Tu quer sair, Frost? Não, não. Eu quero... Eu quero pegar a sua pele. Tira, tira essa escada aqui. A gente consegue ir nadando? Vai a gente conseguir sair, ó. Pelo chão, se a gente abrir o chão? Essa escada? Uhum. E o filho da mãe fez de stone, hein? Oh, oh, oh! Escutei aí, pai, batendo... Não, não, eu estava brincando. Ah, ok. Já era, happy deck, só. Uh, já era. Cui! É que na verdade, isso aqui dá pra colocar a plataforma aqui. Hum, não dá. Por quê? Por que o resto é tosco? Mentira, por que o resto é bugado? O que que tu tá fazendo aí em cima? Tô rompendo a parede. Ah, que rompendo a parede, maluco. Olha o maluco, tá quebrando. Espera um segundo, tem outro. Talvez nós podemos ir de aqui. Ah? Ah, que serviço. Mais mal acabado, esse cara. Ah, para, cara. Eu tô fazendo a nossa saída. Por que que tá... Por que que tá nervoso assim? Quem que tá nervoso? O Frost tá querendo quebrar tudo. Sobe aqui, todo mundo. Bora. Espera aí. A técnica da saída dos ninjas. Beleza? Beleza. Então. E agora? Como é que faz? Agora vocês ficam lá e eu fiquei aqui. Agora eu vou ter que tirar essa escada do cocô. Tira essa plataforma, isso é esse negócio que eu coloquei aqui. Vamos tentar um truque de mágica, cara? Vamos. Cuidado que ela não quebra a minha cabeça. Ei, ei, ei. Aí. Vou fazer um truque de mágica, ó. Olha aqui. Sai daí. Eu? Uhum. O Frost. Cara, o truque de mágica não funciona. Então vamos ter que tirar a escada do meu. Não, não, não. Não testei, não testei. Mentira, mentira, mentira. Tô pensando em alguma coisa, fazendo outra. Por quê? É, truque de mágica não funciona. Vamos tirar essa escada, vamos. Rapidão. Cadê o... Isso. Vamos lá, todo mundo. Eu hoje destruí uma casa. Eu hoje destruí uma casa. De um doob que morou lá daqui perto. Não é assim, comandante? Cara, tava sem segurança. Cara, tava sem segurança. Ó, quando fica de madeira, para tudo, hein. Tem que repetir, né, comandante? Então vai. Madeira para tudo. Ó. Parou. Sobe todo mundo. Ó, cara. Dá licença. Uh, machucou? Ah, tá. Desculpa, velho. Fica longe, fica longe. Fica longe de mim. Fica longe. Ninguém vai... Esse capacete é bom, hein, velho. Capacete bom, hein, velho. Caraca, hein, velho. Funciona esse capacete, hein. Eu caí do buraco. Pode destruir a escada. Eu não tô entendendo nada. É, invertemos o negócio. E aí, Teco? Como que ele sabe que eu tô aqui? Bom, agora dá licença. Só o construtor. Agora sim. Agora sim. Vamos sair. Tire esse negócio aqui. Pronto. Batendo a luz do luar. Você pode... Olha, o cara pula na minha frente na hora que eu vou bater de martelo. Dá licença, ô... Seu malu. Cabeça de balde. Falou. E aí, escapamos. Você foi morto. Tive jeito de entrar, da jeito de sair, isso aí. Bom, galera, a gente vai ficar por aqui, invasão da casa do lado. Se você tá assistindo a sua casa destruída, desculpa aí, cara. Era só avisar nos comentários que era você, né? A gente não teria destruído sua casa. Porque alguém tentou invadir a nossa casa e não conseguiu, aí botou as portas lá e tupiu ela aqui. Fala tchau, Luiz. Isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo de Rust dos canais. Esse é um grande abraço. Fala tchau, Frost. Tchau, tchau, meu Franz. Das vidane, ó. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Fui. E aí 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 E aí